Aí, aí, esse é o pique dos moleque louco Já é normal pra mim viver esse dia a dia Curtir uma praia e dar o olhar do jeito que eu queria Jogo o cordão do São Jorge pra me proteger E minha fé sempre presente pra me defender As novinhas ficam olhando bem daquele jeito Me comentando com as amigas cheias de desejo Não sei se a moto quer XRE Não sei se eu que sou muito filé Talvez é esse meu jeito que é exibido Só dou uma coisa que eu sei, ela quer ficar comigo Mas não vai pensando em se apaixonar E nem vai sonhando que vai me ganhar Porque amor só de mãe, disso você já sabe Mas se quiser dar um rolê eu mato tua vontade Mas não vai pensando em se apaixonar E nem vai sonhando que vai me ganhar Porque amor só de mãe, disso você já sabe Mas se quiser dar um rolê eu mato tua vontade Já é normal pra mim viver esse dia a dia Curtir uma praia e dar o olhar do jeito que eu queria Jogo o cordão do São Jorge pra me proteger E minha fé sempre presente pra me defender As novinhas ficam olhando bem daquele jeito E comentando com as amigas cheias de desejo Não sei se a moto quer XRE Não sei se eu que sou muito filé Talvez é esse meu jeito que é exibido Só dou uma coisa que eu sei, ela quer ficar comigo Mas não vai pensando em se apaixonar E nem vai sonhando que vai me ganhar Porque amor só de mãe, disso você já sabe Mas se quiser dar um rolê eu mato tua vontade Mas não vai pensando em se apaixonar E nem vai sonhando que vai me ganhar Porque amor só de mãe, disso você já sabe Mas se quiser dar um rolê eu mato tua vontade Esse é o pique dos moleque louco É o pique dos moleque louco É o pique dos moleque louco